Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre o meu bom momento do dia O tempo de estar com você, refletindo sobre assuntos que são relevantes pro nosso dia a dia, pra nossa vida como um todo Que bom a gente poder sentir o amor de Jesus nos mais diferentes temas que conversamos aqui Que bom que a gente pode abençoar a sua vida com todos os temas que a gente também reflete, que a gente conversa aqui no programa Que o Senhor Deus, que conhece o teu coração, sabe as tuas dificuldades, ele possa efetivamente estar contigo e te ajudar E te trazer luz, te trazer informação, te trazer a orientação que você precisa pro seu problema E olha, eu quero agradecer também a você, querido Semeador de Boas Novas, você que nos ajuda a estar aqui a cada dia Levando informação, podendo trazer profissionais que dão orientações pros nossos telespectadores e assim os abençoam Você, com a sua oração, com a sua contribuição, consegue fazer diferença e consegue transformar a nossa realidade do dia a dia Que o Senhor que conhece o teu coração, ele possa te retribuir a tua fidelidade, a tua obediência de levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas E ele possa te retribuir com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais A todos vocês, obrigadíssima pela companhia, ok? No programa de hoje a gente vai conversar sobre um tema da maior relevância A gente tem uma informação da Organização Mundial de Saúde que diz que a cada dia aqui no Brasil A cada dia não, a cada ano aqui no Brasil Mais de 500 mil pessoas elas morrem em função de uso de drogas Essa é uma informação relevante, uma informação importante E que precisa ação e também oração de verdade, mas precisa ação e atenção Muitos desses dependentes químicos, eles buscam tratamento voluntariamente Mas a sua grande maioria, eles só são tratados por uma ação da família Que os obrigam ao tratamento Ou então por uma questão da internação compulsória Para que possam chegar a um local, a um espaço de tratamento Essa questão da internação compulsória é uma temática muito polêmica Muito discutida e que muitas pessoas são contra E a pergunta que a gente coloca é A internação compulsória é ou não é um caminho bom, um caminho certo Um caminho adequado para que se chegue ao tratamento da dependência química Essa é a nossa reflexão no Cabeça Pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Uma recente pesquisa da Fiocruz com pessoas que usam crack no Brasil Revelou que 77% dos usuários desejam voluntariamente se tratar E as estratégias baseadas no acesso à saúde e outras necessidades Como trabalho, moradia e direitos sociais Têm tido muito mais eficácia na diminuição do uso das drogas e dos seus efeitos Segundo especialistas da ONU e da Organização Mundial da Saúde A internação compulsória de dependentes de crack não é a maneira mais eficiente De se lidar com o problema do vício Cerca de 5% da população adulta ou 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos Usou pelo menos uma droga no ano passado De acordo com o último relatório mundial sobre drogas Divulgado pelo escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime O relatório, contudo, sugere que o número de pessoas que apresentam transtornos Relacionados ao consumo de drogas aumentou muito pela primeira vez em seis anos Existem hoje mais de 29 milhões de pessoas dentro dessa categoria Além disso, cerca de 12 milhões de pessoas usam drogas injetáveis E 14% destes vivem com HIV Esses dados revelam que o impacto do uso de drogas na saúde continua preocupante Com certeza continua preocupante E o pior é que a gente percebe uma linha crescente Do aumento do uso de drogas pela população Pela população jovem E não apenas por essa população jovem E aí? O que fazer? Como mudar o rumo dessa prosa? Como mudar essa trajetória? E não permitir que as pessoas continuem morrendo pelo consumo de drogas Como cuidar dessas pessoas? Hoje a gente quer refletir aqui sobre essa questão da internação compulsória Ela deve ou não deve ser estimulada Para aquelas pessoas que, sendo dependentes, elas não querem fazer o tratamento Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje Pastor Edivandro Machado Ele que é pastor E também secretário de ação social da igreja metodista Na primeira região eclesiástica aqui no Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada pela sua presença Da mesma forma, é um prazer estar aqui Isso aí, trabalhando com esse tema ou com essa população, pastor O senhor tem trabalhado com esse grupo de pessoas? Sim, pois não, nós temos uma pastoral específica de ajuda ao dependente químico Apoio aos seus familiares Montamos agora, montamos agora um curso de formação para conselheiros O nosso planejamento é montar grupos de ajuda à multa nas nossas igrejas locais É um desafio que não nos cabe nada fazer A igreja tem que ter posições mais assertivas com relação ao tema Eu acho que isso é de fundamental importância Com certeza Outro dia eu estava conversando com uma pessoa Porque muitas vezes as pessoas questionam o trabalho das igrejas E a gente fica pensando assim Se o Estado fosse reconhecer o trabalho social que as igrejas fazem Isso no mínimo mereceria um destaque ou um honra ao mérito Porque efetivamente, em muitas dimensões que o Estado não consegue chegar O que não tem toda a atuação necessária As igrejas têm desempenhado um papel fundamental, não é mesmo? Pois não, é verdade A dependência química é um exemplo disso Grande parte das clínicas que atendem aos dependentes São ligadas às igrejas Algumas na mais absoluta ilegalidade E é uma coisa para ser repensada e discutida o tema Mas que presta um serviço fundamental, presta, com certeza Vamos já já conhecer um pouco mais sobre esse assunto Quero apresentar para vocês também A Stael Maria Araújo Ela já esteve aqui conosco Ela que é gestora de RH E hoje ela participa porque ela tem um filho que é dependente químico Obrigadíssima por estar aqui com a gente É um prazer, né? Sempre estar aqui E é muito importante se falar nesse assunto Para que as mães, os familiares em si Que acabam vítimas também, né? Porque é uma doença E que atinge todo o âmbito familiar, né? Com certeza Então é muito importante que se fale desse assunto Inclusive por conta dessa nova lei 10.216 São 16 anos em que eu venho cuidando do meu filho, né? E nos últimos anos com o evento da entrada do crack no Rio de Janeiro Isso ficou muito mais difícil Com essa lei nós não podemos mais fazer as internações, né? E isso tem que ser a nível de mandado judicial Você tem que ir até o juiz E eles entendem que o viciado, né? O dependente químico Ele tem todas as faculdades mentais para dizer que quer o tratamento E sendo que nós, como família, nós vemos que não é assim Quando acontece o surto Eles ficam numa situação intratáveis Pela família A família fica com dificuldade É um risco Tanto para eles, que eles se colocam em risco Como eles colocam a família também em risco A gente vê várias situações e vários exemplos dessa questão, né? Na verdade, a pessoa, quando ela está sob o uso da droga Isso afeta as faculdades mentais E ela, muitas vezes, ela perde noção do que ela está fazendo E, num pico, né? Ou num momento de consumo É capaz de cometer atrocidades, né? Não, sim, por não Agora, eu acho que são duas questões, não é? Para que haja justiça A gente precisa fazer algumas separações Uma delas é o caso que a nossa amiga aqui vive É um drama pessoal, não é? Nesse caso, eu sou favorável à internação compulsória Um indivíduo que perde a sua capacidade cognitiva De tomar decisões E pode representar Quando ele passa, isso é uma ameaça A ele próprio, a quem está ao seu redor Que haja internação E não é só compulsória, não é? Essa legislação E a gente pode questionar Porque ela não foi feita para dependência química Mas sim para transtorno de ordem psiquiátrica Ela prevê três tipos de internação A internação voluntária Quando o indivíduo pede e quer A internação que se dá de forma involuntária Onde um terceiro citado pela lei Esse terceiro a gente pode entender como um familiar de primeiro grau O cônjuge, não é? E a internação compulsória Até o responsável, né? Exatamente, né? Agora, a internação involuntária Ela é só um ato meramente administrativo, não é? A única coisa que a lei coloca como requisito É que se comunique ao Ministério Público No prazo de 72 horas Que ele é o fiscal do ordenamento jurídico, não é? Mas essa internação de fato se dá, não é? Quem sabe o próprio aparelho público Pode se negar por excesso de demanda A gente vê que, principalmente na área social Mas quando essa internação voluntária Ela, na verdade, é um ato O paciente, digamos assim Ele não é consultado Sim, não É involuntário É involuntário Às vezes ele nem expressa se quer ou se não quer Mas a família percebe que há uma necessidade E a família toma essa decisão Nesse primeiro momento não requer nada de mandado judicial Nada, né? É a família que está tomando O responsável que está tomando essa decisão A internação involuntária é um ato administrativo Não envolve o judiciário, né? O Ministério Público, ele deve ser comunicado nesse caso A internação compulsória, aí sim Você busca a intervenção de um juiz E agora é importante que se cite Que em todos os casos É necessário um laudo do profissional da área de saúde Que é o psiquiatra Mas uma questão que a gente tem que discutir Para que se faça justiça com a própria lei A lei 10.216 Ela foi fruto de 11 anos de discussão no Congresso Para o profissional da área de saúde E o lema da lei era Por uma sociedade sem maricórnios Então a lei prega justamente o tratamento extra-hospitalar E a lei prevê, no artigo 2º A lei, ela coloca o indivíduo Que tem um transtorno de ordem psiquiatra E a sua família como sujeito de direitos Diferentes direitos Uma de ser informado no seu tratamento Não perder o contato com o mundo exterior E o objetivo central da lei É que esse indivíduo Volte ao convívio social Ao convívio do trabalho Ao convívio da sua família Então não é isolado Porque uma coisa que a gente precisa deixar claro É que o histórico de instituições psiquiátricas no Brasil São de instituições asilar Instituição asilar é aquela instituição O indivíduo é jogado Sem nenhum tipo de corpo técnico que o ajude Eu aconselho a todos que vejam um filme chamado Nise O Coração da Loucura Da doutora Nise da Silveira Ela criou o Museu do Inconsciente Na época dela O único tratamento que existia Era a lobotomia Você arrancava parte do cérebro E o eletrochoque E agora Eu acho que nesse caso excepcional Que se dê a internação Sem a ciência A vontade desse indivíduo Agora o que me preocupa São ações por parte do Estado Que fazem disso uma política pública Em 2012 a Prefeitura do Rio fez Em São Paulo também A Cracolândia Você precisa de ter intervenção Política pública de fato Para que aquele indivíduo Deixe aquela vida Às vezes eu fico pensando Que eu vou deixar já já você falar Eu prometo Às vezes eu fico pensando Que assim A gente acaba No dia a dia Vivendo uma Não sei se cabe a palavra Dicotomia Mas muito louca Porque A gente tem as pessoas Que elas estão nas ruas Elas estão largadas Elas não tem atendimento público Nas ruas E quando tem uma ação Também do governo De fazer alguma medida Vamos chamar de protetiva Aí no primeiro passo A gente já diz Não pode O que que está errado É a matemática Ou é a conta Será que é a internação compulsória A decisão de internar Para tirar essas pessoas da rua Na busca de um tratamento Ou na verdade É o processo depois O tratamento A infraestrutura Que a sociedade Vai precisar ter Porque Realmente Só internar E internar Em Em Sem o tratamento adequado Isso aí A gente entende Que não faz sentido Deixa eu falar um pouquinho Que ela está ali Ansiosa para dar opinião Bem Eu assisti os dois lados Eu creio que o manicômio Da forma como ele era trazido É algo muito duro Até porque Há mais visitas dentro de presídios Do que para pacientes Com transtornos mentais Realmente A pessoa fica muito agressiva É Você passa por situações Muito desagradáveis E aquele ali É o seu ente querido É aquela pessoa que você ama Que está ali Né Então Como pegar a força Né Como muitas vezes Eu tive que pegar meu filho Subindo É Tentando se jogar É É Agredindo policiais Então Numa situação Em que ele estava colocando em risco A própria vida A vida de outras pessoas Como lidar com o seu vizinho Que sente medo Aquela pessoa Né Porque a esquizofrenia É um nome bonito Para a loucura Vamos falar A realidade Como conviver Eu que sou mãe Que amo o meu filho Que ainda lembro do cheiro dele Quando eu tirei da maternidade Como separar Essa pessoa Da realidade Do que é aceitável Do que é lindo Do que é aquilo que a gente quer Para o nosso filho De repente você vê o seu filho amarrado Subjugado Dentro de um lugar Em que ele Está frágil Né E você Querendo cuidá-lo Do que você Entrar dentro de uma Comunidade Que infelizmente É nesses lugares Que eles vão buscar A droga Apanhando de um traficante Sendo vítima Né Que aí Ele está ali Subjugado Também subjugado Também subjugado Vítima daquela situação Perfeito Eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo Né E aí Tendo essa colocação sua Né De viver as duas realidades É Às vezes a brutalidade Como citou aqui o pastor Né Do tratamento de um manicômio E a gente tem que escolher Você de repente tem que escolher Como mãe Entre a brutalidade De um Chamado local de tratamento Né Para um local de rua Um local de suprimento Da droga Onde a pessoa também é tão É aprisionada Quanto Né E de repente Ter que tomar uma decisão Desse tipo Mas a gente vai para o intervalo E a gente volta Para continuar aqui A nossa reflexão E falar um pouquinho mais Desse procedimento Da internação compulsória Né Que a gente está dizendo aqui É uma decisão judicial É Mas precisa De um parecer médico E muitas vezes Até a decisão do Estado Né Quando vem para uma Uma ação mais Generalizada A falta dessa opinião médica Né Para cada um dos casos Leva a gente a dizer Está tudo errado Não é por aí o caminho Será Vamos para o intervalo Você É contra ou a favor A internação compulsória Onde é que está o erro Desse processo Porque tantas pessoas São contra E muitas vezes A gente Chega a pensar Que Em algumas situações Em alguns casos Para algumas pessoas Esse parece O único caminho De solução É isso que a gente Está aqui conversando Hoje Ouvindo a opinião Do pastor Que trabalha Com essa realidade Ouvindo a opinião Da Stael Que vive Essa realidade Né Vive essa realidade O tempo todo E nem sempre É fácil Né Se tomar uma decisão Desse tipo Muitas pessoas São contra Absolutamente contra A questão da internação compulsória Qual é a opinião De vocês Eu Eu São dois direitos Que se colidem Um é o direito A vida Se esse indivíduo Ele é uma ameaça A si próprio E a comunidade Que está no seu entorno Né A vida Digamos assim Que também é um direito Fundamental Né Está sendo afrontado O outro É o direito A liberdade Do ir e vir São dois direitos Garantidos pela Constituição São cláusulas pétreas Da Constituição Então se esse tipo De internação Não se dá dentro da lei Não é O juiz fazer Esse Essa mediação Nesses conflitos De De interesses Não é Porque a internação compulsória Não é Se ela não está dentro da lei Ela é cárcere privada O artigo 148 Do código penal Não é E no semeciso segundo Ele coloca como agravante Se esse cárcere é feito Em unidade hospitalar Em unidade de ordem psiquiátrica Então É preciso que a gente Faça uma distinção Eu acho que esse problema É muito mais complexo Eu sei que tem muitas famílias Que passam por isso Nesse caso Eu acho que o indivíduo Até para que seja ajudado Ele deve Mesmo contra a sua vontade De forma Temporária Não é Circunstancial Não é Momentânea Com acompanhamento médico Agora a minha preocupação É a falta de política pública Nas cracolândias Existem ações Mais eficazes Para que se diminua Aquele tipo de drama humano Que a gente vê Por exemplo As clínicas de rua Ou seja Só que isso Gasta esse dinheiro O Estado não quer agir assim Mas na internação Não se gasta dinheiro Deixa eu ouvir a opinião Você é contra ou a favor? Eu sou a favor Né? De maneira geral Ou em casos específicos? Em casos específicos Mas o que nós estamos vendo Hoje nas ruas É como aquela pessoa Que está compulsiva Que é uma doença O uso daquela droga Porque o crack Ele diferente De outras substâncias Ele cria Uma dependência Muito rápida Diz que o consumo O uso Fica cada dia mais E eu assisto isso Ao ver o meu filho Nessa situação De compulsividade Como que aquele indivíduo Vai dizer assim Eu quero o tratamento Ou não? Aí é que eu acho Que o Estado A saúde pública Tem que criar Mecanismo De segurar Esse indivíduo Por um período Para que ele possa Dizer Eu quero Eu não quero mais Essa vida Porque o ser humano Nasceu para ser livre E não escravo E essa dependência química Ela é uma escravidão Nós hoje Andamos pelas ruas E vemos Os zumbis São pessoas Que não tem capacidade Nenhuma De discernir Entre o que é certo E o que é errado Você não pode dizer Todos nós gostamos De tomar o nosso banho Passar o nosso perfume Sair por aí Nos alimentarmos Essa é a lei Da sobrevivência É isso que nós Entendemos Como vida Vocês já pararam E olharam Para essas pessoas Que estão na rua Debaixo dos viadutos Dentro de verdadeiros Vamos dizer assim Tocas Que eles Vivem Com a margem Escondidos Nós temos Exemplos A Whitney Houston Que é uma cantora famosa Ganhou Grêmio E uma mulher E as últimas Fotografias Que nós tivemos Dessa pessoa Ela vivia em toca Ela ia para Debaixo Ali naqueles Arredores Guetos Que eles chamam Se drogar É natural E destruir Uma carreira Uma vida Isso é uma história Que a gente vê De grandes artistas Grandes personalidades Que se destroem E efetivamente Por esse uso Da droga E aí a gente Eu acho que é importante A gente poder pensar O seguinte Eu acho que a gente Tem um consenso Aqui Que a internação Compulsória Ela é válida Em situações Na situação de crise Até para dar A essa pessoa O direito De escolha Quando ela Começa A se estabelecer A se estabilizar Não é uma medida Que é para Interna E deixa a pessoa Lá Sem cuidado Eu penso Que todas as questões Que vão esbarrar Nesse tipo De definição Ou de decisão Elas vêm Pelo O que se faz Após A partir Da internação Internou E daí O que acontece Como é que a gente Vai tratar Essa pessoa Porque não pode ser Para depositar Ela no lugar Tem que ser Efetivamente Para tratar Quem é que pode decidir Quem é que pode Solicitar A internação Compulsória Bem A internação Compulsória É uma internação Que se dá Por ordem judicial O juiz Agora Quem solicita Pode ser o profissional Da área de saúde O próprio familiar Como se dá Também na internação Involuntária Mas eu queria Tocar num ponto Que eu acho Muito importante Quando a gente Fala das cracolândias Se a gente For fazer For mapear O perfil Das pessoas Que estão ali A grande maioria Alguns são Egressos Do sistema prisional Outros Por perder Um vínculo De convívio Desempregados Gente que tem Algum transtorno De ordem psiquiátrica Então ali O grande problema Ali é social Então a droga Entrou como um ponto a mais Um it a mais Se a gente pega Aquela massa De pessoas Interna Não é um caso Pontual Como que se dá Da nossa amiga O seu filho Que realmente Precisou da ajuda Aquele tipo de ação É mera Higienização social Ou seja A higienização social Quando você pega Os elementos Indesejáveis Da sociedade Faz uma limpeza Momentânea Tira do centro Da cidade Que vão voltar Logo depois Então É preciso Que se façam Ações prévias Que haja política Pública e efetiva Para que esse indivíduo Não entre no mundo Da droga Um exemplo disso Eu acho importante Se tocar também Como a droga É tratada Em nosso país A própria lei De drogas A nossa lei De drogas Ela é de 2006 E um dado interessante É que quando se implantou A chamada nova Lei de drogas Isso é pesquisa De estado Quem fez essa pesquisa Foi a Secretaria Nacional De Política Antidrogas São dados oficiais Do estado Ministério da Justiça Se cresceu Exponencialmente Quando se implantou A lei O número de traficantes Hoje no sistema carcerário De cada quatro presos Um é traficante E essa pesquisa Constatou também Um dado muito interessante Para a gente pensar Esses traficantes Como estão tipificados O crime cometido No sistema carcerário São jovens Sem antecedente criminal E pegam com pouca quantidade Ou seja São usuários A lei comete Um pecado frontal O artigo 28 São dois artigos básicos O artigo 28 diz Posse para o uso Que ainda é crime Não houve a descriminalização Houve a despenalização E o artigo 33 O tráfico Mas a lei não coloca Nenhum critério objetivo Entre esses dois artigos É a falta disso Deixa ao vitre Do operador de sistema O policial Que o pega Que determina Ou seja É preciso que haja Critério objetivo Com relação a isso Como é em Portugal Em Portugal Não é o juiz Que determina a punição A comissão multidisciplinar Da área de saúde Eu digo isso Porque se eu sou do evangéu Jesus me ensina A vida com bom senso Quem é cheio do espírito Tem que ter par Lungaminidade Benignidade Quando a gente trata Do tema A gente está vivendo Um momento De muita radicalidade No nosso país A gente não consegue discutir Com bom senso É discordar com respeito Então é um tema Que a gente precisa lidar Com dados Não só com emoções E saber qual é O melhor caminho Para o nosso país Outros países Acharam caminhos alternativos Eu fico pensando Que assim Eu concordo Plenamente Que a gente precisa Das políticas públicas De evitar Que esse jovem Que essa pessoa Chegue até as drogas Mas a gente precisa O antes A gente precisa Do durante E a gente precisa Do depois Quando a gente fala Da internação compulsória Me parece que a gente Está falando agora Do cara Ou da pessoa Que já chegou Já chegou Ela está ali Ela já está E não é nem aquela pessoa Que ainda não está viciada A gente está falando A gente está falando Sim Mas você é preciso Fechar a fábrica Para quem ainda não teve Acesso à fábrica Mas quem já teve acesso Quem já está ali Quem já está drogado Quem já está na rua Quem já está doente Quem já está nessa situação Como um todo O que a gente faz Como lidar Como fazer com que As etapas Elas aconteçam Na medida do necessário Porque Para essa pessoa Que já está Por exemplo Como seu filho Não há que se falar Somente em fechar a fábrica A gente precisa Efetivamente tratar Efetivamente tratar Muito se discutiu Quando dessa tomada De decisão Aqui do governo Muito se discutiu Da questão Da judicialização Da internação Do assunto Com judicialização Agora É o judiciário Que decide E etc Mas O judiciário Decide Por uma internação Compulsória Eu não quero nem me prender A questão Mais massificada Da situação do Rio E tal Mas eu quero trazer Para o nosso dia a dia Um juiz vai decidir Mas ele vai decidir Na verdade Com base Numa realidade Num parecer médico É no maldo Como é que você Como é que você Tem vivenciado Essa situação E que dificuldade Você tem encontrado Nesse processo Estela Bem Chegou um ponto Da não aceitação Da internação Voluntária Porque em algum momento Meu filho apontava Mãe Não estou bem Eu quero ser internado E nós íamos Até o psiquiatra Ele verificava A situação dele Muitas vezes Trocava a medicação E ele voltava Para casa comigo E ali ele tomava A medicação Tinha atendimento Psicológico Em alguns momentos Também Trabalhos voluntários Para que ele Tivesse uma ocupação E pudesse De alguma forma Absorver o tempo dele E conseguir Ficar livre A igreja também Ajudou muito Em alguns momentos Em que ele esteve Limpo Só que A doença Ela é Muito difícil De ser controlada E às vezes Não só os medicamentos Conseguem isso E ele À medida que Algumas Decepções Da vida Fizeram com que Ele ficasse compulsivo Nesse momento Eu vi necessidade De intervir E isso é feito Com ajuda Quando ele entra Em surto Ele fica violento Ele não só Coloca em risco A nossa vida Como Dos familiares Quanto a dele Então nós precisamos De ajuda Do corpo de bombeiro Que por sinal Eles são muito efetivos Muito bacana É uma instituição Eu convivi Eu convivi com a pergunta O porquê Aí eu vou te contar Todo o histórico Normalmente eu tenho Uma pasta Que eu tenho Os laudos De vários psiquiatras Que o Marcelo Passou São 16 anos São 16 anos Então teve momentos Que eu tive Plano de saúde Que ele foi atendido Em instituições Pagas Como em instituições Públicas Sendo que Isso vem ocorrendo Com mais frequência Desde 2003 Então eu já ando Com essa documentação Porque eu passo Por muitos constrangimentos Até com relação Também à polícia Mas sempre É dentro de A partir do momento Que eu explico A situação do meu filho Eu sou bem atendida Já na instituição A partir do momento Que eu não pude mais Levar meu filho No Manfredini Ou no Nise da Silveira E fazer a internação lá Por uma consulta Com o psiquiatra E ele ser internado Diretamente Passou a ter Agência de regulação Que é no UPA da Barra Eles não tem Condições nenhuma Eles não tem discernimento Eles não tem Nem infraestrutura Meu filho fica Num lugar Que ele já colocou fogo No colchão Ele Ele Usa a força E sai Em 40 dias Numa crise Muito séria Que ele teve Ele foi internado 19 vezes Ele fugiu As 19 vezes Do Nise da Silveira Ele pulou Do segundo andar E ele tentou sair Do quarto andar Pelo elevador Que leva comida Dentro do hospital Aí eu fico pensando Qual o tipo de super herói Que meu filho é Que ele conseguiu Arrancar janelas Grades É assim que eles dizem E outra Eu só fico sabendo Que meu filho Fugiu da internação A partir que eu vou Fazer a visita Porque eles não me dão Um telefonema Todas as vezes Que meu filho é internado E eu tenho que comparecer Mesmo que eu esteja Exausta Tenha passado a madrugada Toda Numa situação De risco De fragilidade Muitas vezes O meu organismo Não está aguentando Mas eu tenho que Acompanhar a internação dele E quando ao contrário Que ele fugiu Que ele fugiu De todas Do Manfredini Do Nise da Silveira Dessa Lourenço Jorge Ele é transferido Tem vezes Que eles me chamam Para fazer a transferência E essa agência de regulação Que é na Barra Eles debocham de mim Pois é Eu já preciso ir Para o nosso intervalo Vou dar minha paradinha A gente vai para o intervalo E volta Quero aqui Ouvir a opinião do pastor Sobre esse relato Porque Na verdade É um relato Que corrobora Esse grande questionamento Sobre a internação compulsória Sem um olhar Mais profundo No sentido Da infraestrutura Do amparo Do antes e do depois Do amparo à família Como lidar Com esse tipo de questão Como garantir O atendimento Necessário Para uma pessoa Que está na sua situação De crise Mas que isso Possa ser uma coisa Que venha A gerar Um tratamento A gente sabe Que não tem cura A dependência Não tem cura Mas tem tratamento E a pessoa Pode sim Ter uma vida Saudável Ter uma vida Longe Dessa Maldita Droga Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo A gente volta já As vezes eu fico pensando Que a gente está discutindo A questão errada Será que a discussão Que tem que se dar De verdade é Se a internação compulsória Ela é válida Ou se ela não é válida Se ela pode ser feita Se ela não pode ser feita Se isso é a judicialização Da saúde Ou se não é Será que é essa A mesma discussão Que a gente precisa ter Eu acho Minha cara Que A internação compulsória Ou a internação Involuntária Ela é um ponto Para se lidar Com a questão Ela não pode ser A panacear a resposta Eu acho Que tem que haver Diferentes ações Para abordar É isso aí Seja para o indivíduo Que deve se reintegrar Ao convívio Da família Agora Demanda também A vontade consciente Ele tem que querer Se ele não quiser Como Qualquer dependência química Dependência de café Dependência de bebida alcoólica Que é uma droga lícita Então demanda também A vontade consciente Mas eu acho Que o Estado É preciso Pastor me permita Eu não consigo Mas eu acho Que essa questão Da vontade Ela Vocês já disseram O senhor mesmo Já afirmou isso E eu entendo Que é esse o seu olhar Também A vontade Ela só pode existir Enquanto a pessoa Tem uma consciência Ela tem uma noção Vai ter um momento Que é o momento da crise E me parece Que o senhor já Concordou com isso Que nesse momento É preciso É uma vontade externa É preciso uma ação externa É preciso uma ação externa Agora é claro Que a cura A longo prazo O tratamento maior Essa pessoa Ela tem que querer Ela tem que chegar Ao ponto de querer Ela tem que ter a vontade De sair desse processo Senão Não tem internação Nem compulsória Nem voluntária Nem voluntária Nenhuma Que efetivamente Vai gerar o resultado Eu acho que A grande questão Por exemplo Hoje a gente vive Um drama Nas nossas ruas Que é a violência No estado do Rio de Janeiro Segurança absoluta Para vir para cá Pegar a linha amarela Você tem que ouvir A CBN antes Para não saber Se está tendo Algum arrastão Agora O que a gente Tem que se dar conta É que 80% Da criminalidade de rua Está em torno do tráfico Então E a gente está Assitiado Por situações Assim Então Como lidar Com essa questão Por exemplo Falta droga no morro Se rouba embaixo Para comprar droga Ou para comprar arma Então Eu acho Que a gente precisa Se repensar Como lidar Com a questão da droga O custo preso É muito caro É mais de 3 mil reais Para você manter o preso A taxa de reincidência No Brasil É de 70% E a grande maioria Entrou por tráfico Por exemplo Em Portugal Você tem uma Relação por quantidade Eles chamam de dias úteis São 25 gramas E não é legalizar Não sou a favor de legalizar Sou a favor de descriminalizar Ser um ilícito administrativo Quem determina a punição E é uma punição É uma comissão Da área de saúde O dependente Tem que ser olhado Não com olhos da justiça Mas da saúde É uma questão de saúde pública Tráfico sim Deve ser criminalizado O usuário deve ser tratado Por exemplo Na Holanda Se fala muito da Holanda A Holanda Eles queriam que Porque o indivíduo Que vai comprar maconha Também compra heroína Então você tem Uma relação de quantidade Na Holanda Só 4% Dos que usam A heroína Tem menos de 40 anos Ou seja Você conseguiu dissociar Não é Ou seja As drogas mais pesadas Da maconha Eu na verdade Não sou a favor Que ninguém use nada Se eu tivesse um filho Eu iria educar Para que não usasse nada Mas eu iria educar A senhora vê Na área O cigarro Quando eu era garoto Se associava cigarro A esporte A beleza Aquele ator Que era o Garoto propaganda Na Malboro Morreu de câncer Fazendo campanha Contra cigarro O que aconteceu Com cigarro aqui no Brasil Houve uma campanha maciça Na área de saúde pública Falando dos malefícios Do cigarro Hoje Se diminuiu O uso de cigarro É falta de educação A gente fumar No lugar fechado Não é Já é proibido Fumar em muitos lugares Nem por isso Se proibiu Então a gente precisa Desarticular o tráfico Nesse sentido Se você descriminaliza E coloca por quantidade Que seja um ilícito Eu acho que tem que ser ilícito Mas administrativo E que seja uma comissão Da área de saúde E coloque critérios objetivos Eu acho que É olhar Com o olhar humano Como Jesus faria Jesus abraçava pessoas Acolhia pessoas Eu queria ouvir Aí o relato De um olhar humano De um olhar humano De um olhar de uma mãe Você traz um relato Um relato assim Que é impactante Porque você diz Tá bom Tá aqui Meu filho tem Há 16 anos Que a gente lida com isso As pessoas já ficam Até escarnecendo No momento De uma internação Como é que eu faço Para ajudar essa pessoa Você tem vivido Toda essa situação E seu filho Não tem conseguido Sair De uma situação De dependência Da droga O que você acha Que está faltando O que precisa ser feito O pastor falou Em questão de educar O filho Para não usar droga E assim A gente Existem regras Nossas 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 né Da vida Que é não roubar Não matar Existem coisas Que já São nossas Existem coisas Que acontecem Involuntário Eu fiz essa pergunta Ao meu filho O que que eu fiz O que que eu deixei De fazer para você Para que você um dia Usasse a droga Ele falou assim Mãe Você não fez nada Foi um sim No lugar do não Foi uma curiosidade Da minha parte Eu ouvi Da ouvidora De saúde Do Rio de Janeiro Que é Eu procurei Ouvidoria Ministério Público Eu fui até Alérgipe de ajuda Porque eu não quero O meu filho Como um marginal Eu não aceito Essa regra Meu filho Eu como todos Né Nós pais Nós queremos O melhor Né Eu procurei O Marcelo estudou No colégio Santa Mônica O Marcelo fez Comom O Marcelo fez Inglês Eu procurei Dentro da minha Do meu mundo Dar o melhor Todos nós Que somos pais Nós queremos O melhor Para o nosso filho Educar Na parte espiritual Levando para a igreja Mas como que o Marcelo Se desviou Dessa maneira Né Fica essa pergunta Em que ponto Foi Que ele saiu De um condomínio Que ele tinha Campo de futebol Tinha piscina Tinha Toda infraestrutura Que eu procurei Dar E foi Frequentar Esses ambientes Então É uma situação Muito delicada E sofrida Para a família Porque todo Um corpo Sofre Todo Não é uma coisa Isolada O vizinho Que viu ele Crescer Sofre A família Sofre Eu queria abrir Um espaço Me perdoe De te interromper Mas porque É uma situação Muito comum Até a gente ver Que as mães Os pais Acabem se sentindo Culpados Né Numa situação Em que há Um Quando um filho Descamba Para um caminho Desse Se torna Se torna Um viciado Essa coisa toda Há normalmente Uma questão Dos pais De se sentirem Culpados E eu queria te dizer Em nome de Jesus Que você não deve Carregar essa culpa Sabe Porque você não é Culpada de nada As pessoas Elas Tomam decisões É assim A própria Bíblia Ela nos ensina E o Senhor Nos ensina A cada dia A fazer o que é certo Mas a gente Mesmo sabendo O que é certo A gente toma Caminhos diferenciados E aí a gente vai pagar o preço Desses caminhos diferenciados Né Que a gente toma Então A responsabilidade É de cada um Você pode E está cumprindo O seu papel de mãe De interferir E de buscar ajudar Esse filho Mas jamais sinta culpa Você O que você pode E você deve fazer É orar pelo seu filho Né Para que ele se liberte Dessa maldição Aí Desse vício Porque vício É uma maldição Mas não se sinta culpada não Porque Você não tem culpa E eu te digo isso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tá bom É um peso muito grande Né mesmo Pastor É um peso muito grande Que fica muitas vezes Para as famílias E isso Prejudica Até todo o encaminhamento Todo o tratamento A família Ela é codependente Ela adoece junto Ela vive em função Daquela pessoa Então é doença também Existe grupo De ajuda mútua Para codependência Não há culpa Como a irmã mesmo disse Eu vivo no mundo caído Eu tomo decisões E arco com as consequências dela Infelizmente A gente vive no mundo caído O que é Essa chamada Política de redução De danos É você promover ações Não é Que esse indivíduo Se conscientize Por conta própria Ele Deixe O uso Por ações Por parte Do Estado Talvez escandalize Até a igreja Você oferecer seringa Ou seja Em alguns países Deu certo Ou tem dado certo Em alguns momentos A redução de danos Eu acho até Interessante Mas isso é para alguém Que já faz o uso Isso não se estimula o uso Isso é um tipo de abordagem Para que esse indivíduo Tenha uma vida mais saudável E se quiser E se estimule Para que ele deixe de usar Eu não entendo A redução de danos Como estimula o uso Pelo contrário É uma ajuda Para quem usa E um caminho Para sair dele Uma pessoa Que ela é viciada Ela precisa É ter uma redução Ela ir se desabituando Ela ir se limpando Muitas vezes Isso não acontece É como o fumante Um momento Pronto É para agora Exatamente É como o fumante Que às vezes Toma dose de nicotina Para poder deixar de fumar É como o obeso Que vai tomando Alguns remédios Para poder limpar O organismo Então isso Muitas vezes Precisa ser feito Para que você chegue A uma situação Não de cura Porque ela não existe Mas de enfrentamento Saudável Dessa situação Gente eu já preciso Ir para o meu último intervalo A gente vai para o intervalo E a gente volta aqui Para os comentários Finais de vocês Tá bom? Vamos lá Isso aí gente Hoje aqui a gente Refletindo sobre essa questão Da internação compulsória E eu chego efetivamente Nesse momento aqui Ouvindo vocês Pensando que a grande discussão Ela realmente está errada A internação compulsória Como o senhor usou a expressão Ela é um ponto Dessa questão toda Mas não é o ponto principal Ela precisa acontecer Em determinados momentos Mas a gente não pode usá-la Como capa Para resolver todas as questões Porque está comprovado Que não resolve E também não pode dizer Não, não vai mais fazer Porque a pessoa tem o direito Disso e daquilo Quando a pessoa não tem posse Plena das suas faculdades mentais E possibilidade de tomada De decisão Então é muito bom A gente poder ouvir Pessoas e ajudar Na formação Da nossa opinião A gente está chegando No final do nosso programa E eu queria ouvir agora Nesse tempinho Dar um minutinho Para vocês deixarem a mensagem Para o nosso telespectador Eu vou começar com a Estel É, bem Eu nesse tempo São 16 anos Em que eu vivi O lado, né Em que havia as internações efetivas E agora com a nova lei E o que eu vejo É que tem que haver um equilíbrio O que o outro, né O que está se passando O médico, né Que te atende A organização O Estado Ele tem que ver assim Como que é a casa dessa pessoa Porque eu Em diversos momentos Eu vi pessoas Realmente com transtorno Agressivos Com dificuldade Inclusive É Da própria agência reguladora Que fica No nosso caso aqui, né Jacarepaguá Fica ali na Barra da Tijuca Em que os funcionários Eram agredidos Porque não tem Nenhuma condição Para se tratar As pessoas com transtorno mental E ela fica sendo É Agressora Ela agride E é agredida Então tem que haver Realmente um bom senso Porque eu também não quero ver Meu filho Amarrado Amordaçado Sem os direitos dele De ir e vir Quando você está ali Você está pedindo ajuda Eu só quero ajuda Você está pedindo ajuda Você está pedindo ajuda Então naquele momento Há necessidade De ele ser contido Para que ele amanhã Possa Ater A vida dele de volta E isso é que As famílias Que não estou falando A minha voz É estar aqui Mas é todas as mães Que passam por ali E eu fico pensando Eu tenho uma condição De gritar E aquelas mães Que chegam ali Que não tem essa capacidade De falar De se expressar E dizer O que está acontecendo Então Que as autoridades Possam rever Aquilo que está Entre o excesso Porque todo o excesso É perigoso Verdade E que você possa Ser essa voz Que fala também Pelas pessoas Que não conseguem Chegar lá Pastor Ela usou seu tempo Quase todo Viu pastor Então rapidinho Essa mensagem final Eu só quero Me dirigir agora O pastor local Que está me ouvindo A igreja local Que a igreja Ela tem uma sensibilidade Para com esse tema Não sabe o que fazer A primeira coisa Que o meu amigo pastor Está pensando em fazer Eu já sei É montar uma comunidade terapêutica E queria te dizer Essa não é a única alternativa Amigo Você pode montar Grupo de ajuda mútua Em sua igreja local Olha quantas mães Que precisam ser ouvidas Eu tive no nosso encontro Da federação de mulheres Da igreja metodista Aqui no estado do Rio Eu falei de um curso Que a gente está colocando Montando Diferentes SDs Mulheres levantaram E disseram Eu tenho esse drama Na minha família Eu também Vozes que não são ouvidas Então um grupo de ajuda mútua É mais eficiente Mais eficaz E não tem o custo E os riscos Porque quem regula As comunidades terapêuticas É uma portaria Do Ministério da Saúde Rigorosíssima Que é importante Que haja um corpo técnico Como é que a gente Precisa repensar Essa estrutura Das comunidades terapêuticas Como elas são montadas Montem um grupo de ajuda mútua Eu queria convidar Para quem quiser fazer Um curso aqui no Rio Curso de conselheiros Na área de dependência Que está sendo ministrado Pela pastoral De ajuda ao dependente químico Apoio aos seus familiares Da igreja metodista Está sendo ministrado Na igreja metodista Em Cascadura Vocês podem fazer A mesma coisa Em sua igreja também Bacana É isso aí E ajuda mútua Você consegue ter Uma efetividade Ser relevante Porque quando você Começa a falar Na comunidade terapêutica Até mesmo você precisa Ter profissionais Capazes de efetivamente cuidar Senão você só vai repetir Aquilo que você está criticando De instituições Que não estão dando conta Isolar o devido E a gente está falando O asilar não resolve Exatamente Gente, muitíssimo obrigada Mais uma vez pela presença E participação de vocês Obrigada Obrigada a você também Que participou conosco E a gente termina o programa Ainda com tempo de ouvir Um pouquinho Do Ministério Reino de Justiça Paz Do Ministério Reino de Justiça Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho